Fusão na Justiça, a TV Globo não se conforma com a derrota sofrida no último domingo. Doze personagens na Casa dos Artistas, sendo focalizados dia e noite, pelas nossas câmeras escondidas. Vocês vão ver o que eles fazem e vão ouvir o que eles dizem. Na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro e até na cama. Tudo você vai ver pelo buraco da fechadura, na Casa dos Artistas. Hoje à Noite no SBT, a primeira novela da vida real da televisão brasileira. E todas as noites, às 9 horas.